Na balada eu vou chegar, hoje eu vou te conquistar Se rolar vou te chamar, vem pra cá, vem pra cá Hoje eu quero uma novinha, pra dizer que ela é minha MCQ tá convidando, pode vir, vem princesinha Meu bonde chegou no baile, o dela chegou também Avistei ela de longe, eu falei vem cá neném Então deixa de marra, tô sabendo tu me quer Hoje eu vou ser o teu homem, tu vai ser minha mulher Tô no baile, tô cantando, ela aspira no meu flow E postou no Facebook, que gostou e aprovou A foto no Instagram, comentou que eu sou lindo Ouça do garoto top, com jeitinho extrovertido Então vai pra balada, hoje tem MCQ O baile vai pegar fogo, hoje o coro vai comer Na balada eu vou chegar, hoje eu vou te conquistar Se rolar vou te chamar, vem pra cá, vem pra cá Hoje eu quero uma novinha, pra dizer que ela é minha MCQ tá convidando, pode vir, vem princesinha Na balada eu vou chegar, hoje eu vou te conquistar Se rolar vou te chamar, vem pra cá, vem pra cá Hoje eu quero uma novinha, pra dizer que ela é minha MCQ tá convidando, pode vir, vem princesinha Meu bonde chegou no baile, o dela chegou também Avistei ela de longe, eu falei vem cá neném Então deixa de marra, tô sabendo tu me quer Hoje eu vou ser o teu homem, tu vai ser minha mulher Tô no baile, tô cantando, ela aspira no meu flow E postou no Facebook, que gostou e aprovou A foto no Instagram, comentou que eu sou lindo Ousado, garoto top, com jeitinho extrovertido Então vai pra balada, hoje tem MCQ O baile vai pegar fogo, hoje o coro vai comer Na balada eu vou chegar, hoje eu vou te conquistar Se rolar vou te chamar, vem pra cá, vem pra cá Hoje eu quero uma novinha, pra dizer que ela é minha MCQ tá convidando, pode vir, vem princesinha Na balada eu vou chegar, hoje eu vou te conquistar Se rolar vou te chamar, vem pra cá, vem pra cá Hoje eu quero uma novinha, pra dizer que ela é minha MCQ tá convidando, pode vir, vem princesinha E aí E aí Cacacaca Yeah like Yeah obscure com Que uh stuff Aí university É e E E 2 E